Olá, então, sou a professora Catiane, como vocês podem perceber, estou voltando a trabalhar mais uma vez com vocês no curso de licenciatura em arte e dessa vez eu vou trabalhar com a disciplina de estágio supervisionado em arte para o ensino fundamental. Bom, vocês podem acompanhar meu currículo lá pelo link do nosso site, mas também vou falar um pouquinho para vocês. Então, eu sou professora de arte formada aqui pela Unicentro, também professora de educação física. Meu direcionamento, meu estudo é para o ensino de arte e meu mestrado também é nessa área de educação. Bom, então, dentro dessa disciplina, o nosso foco é trabalhar com a relação entre os conteúdos abordados nas diferentes linguagens artísticas e essas implicações, suas implicações para a regência supervisionada no ensino fundamental, então, que vai do sexto ano até o nono ano do ensino fundamental. Nossa disciplina é uma disciplina um pouco extensa, ela tem 136 horas, então, a gente vai trabalhar ao longo de um ano praticamente aí dentro desses nossos conteúdos. Bom, então, para mim é um prazer estar novamente ministrando aulas para vocês, vou estar sempre à disposição para qualquer dúvida, para qualquer apelo que vocês tenham, né, e também a gente tem os nossos tutores que sempre vão estar aí para também ajudar vocês. Bom, então, essa disciplina é uma oportunidade da gente colocar em prática tudo aquilo que a gente vem aprendendo. Então, é o primeiro momento que a gente parte para a prática, onde a gente vai entrar em contato com o nosso objeto, né, que são as crianças, que são esses alunos do ensino fundamental. Bom, nessa disciplina, então, a gente vai ter a oportunidade de colocar em prática todos os conhecimentos adquiridos ao longo do curso, né, vai ser o nosso primeiro momento de estar entrando em contato com esse nosso público. Para isso, a gente adotou, né, a metodologia de projetos para que a gente tenha uma prática bastante efetiva, onde uma aula seja sequencial à outra e que ao final a gente consiga fechar, né, um ciclo de aprendizagem para os nossos alunos. Então, a gente pretende que essa disciplina tenha momentos de reflexão, né, sobre essa prática pedagógica, que ela possibilite a pesquisa de campo, né, desses possíveis locais de estágio, para que vocês conheçam, né, a gama que vocês têm de instituições de ensino que vocês podem atuar. Também que a gente possa fazer o estágio de observação de todas as classes, né, ou seja, do sexto, do sétimo, do oitavo e do nono ano. Também para que a gente tenha um planejamento adequado dessa prática educativa, né, como deve ser na nossa prática pedagógica do dia a dia, né, então como essa prática deve ser a partir desse planejamento, dessa estruturação, né, saber como que faz um projeto de ensino, um plano de aula e todos os outros materiais, né, que vocês vão trabalhar ao longo desse período. Além disso, também vocês vão ter a oportunidade, né, de reger essas aulas, então com acompanhamento do professor da turma, assim como dos tutores e também da minha presença no momento que vocês forem trabalhar, né, forem fazer essas regências. E também, depois de tudo isso, poder fazer uma análise de como que tudo isso se concretizou, né, então é um momento, assim, bastante significativo de toda essa prática que vocês vão adquirindo aí ao longo do tempo. Então, é passível, né, de ser bastante articulado, muito articulado com aquilo que vocês aprenderam, ser colocado agora em prática e finalizar com essa reflexão sobre tudo isso que vocês vão passar nesse momento. Para essa disciplina, então, a gente elaborou um livro, né, que é bastante didático, peço para que vocês acompanhem na disciplina. Esse livro, ele foi feito, assim, com bastante carinho, pensando nas questões bem práticas do dia a dia em sala de aula. Então, peço para que vocês fiquem atentos, porque ele traz o passo a passo de como cada material deve ser elaborado. Também, a gente tem o e-book, onde traz principalmente a maior parte da fundamentação teórica da disciplina, né, que vai ser nesse, no primeiro momento dos nossos encontros. E, além dos vídeos, né, das webs, que eu faço questão que vocês estejam presentes. Além disso, também, eu estou sempre disponível, então, pela caixa de mensagens, né, e também atendendo pelo chat uma vez por semana, eu estou à disposição de vocês. E, além disso, vocês também têm os tutores, né, que estarão atendendo vocês nessa disciplina, de uma forma bem, eles vão estar, assim, bem preparados exclusivamente para essa disciplina. Outra coisa que eu quero destacar é a questão da avaliação. Como se trata de uma disciplina bastante longa, a avaliação, ela é constante. Então, para que vocês prestem atenção aos prazos, aquilo que foi recomendado, né, quais foram, o que foi pedido, né, para vocês nas atividades, para que vocês façam de uma forma coerente, né, com os enunciados. Tomar bastante cuidado na entrega dos documentos, porque é uma disciplina bastante burocrática. Então, a gente tem alguns documentos que precisam ser preenchidos, levados às instituições de ensino, devolvidas depois para os tutores ou para o professor assinar. Então, tomar bastante cuidado com os prazos, tá? Então, é uma coisa, assim, que eu deixo, né, bem, assim, bem enfatizada, para que vocês cuidem em relação a esse material. Uma coisa bastante legal também dessa disciplina, que a gente tem um manual, onde você pode seguir, né, que está dentro desse livro da disciplina, que tem esse passo a passo e também foi disponibilizado para vocês numa versão onde você pode ir apenas substituindo pelo seu nome, né, dentro daquele material. Então, não perca essa sequência, né, tome bastante cuidado com esse material, vá arquivando, né, tudo à medida de quando ele foi sendo preparado, vá arquivando já, preparando ele, porque ao final da disciplina, a gente tem a apresentação do portfólio final, que é a apresentação de toda essa trajetória que você efetivou durante essa disciplina de estágio supervisionado. Bom, então, como eu já salientei, essa disciplina, ela exige muita dedicação, né, e principalmente organização de vocês. Então, como ela é bem ampla, eu peço, né, enfatizo mais uma vez, para que vocês cuidem desses prazos, para que preencham corretamente, principalmente quando vocês estiverem nas práticas, porque esse documento vocês vão ter que levar todo dia que vocês forem para a prática, trazer novamente e, ao final, ele tem que estar completo no seu portfólio. Bom, além disso, né, eu só desejo para vocês bons estudos, uma prática que seja de, com várias experiências positivas, que isso sirva para a futura prática pedagógica de vocês. Ok? Obrigada. Legenda Adriana Zanotto